Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui pra trazer pra vocês os jogos grátis da Playstation Plus de outubro de 2022, é isso aí. Se você tiver uma assinatura ativa da Playstation Plus, seja pra Playstation 5 ou pra Playstation 4, você pode pegar todos os jogos aí que eu vou citar no vídeo de hoje, tudo de grátis aí, né pessoal? Então, não perde tempo, você pode aí tanto pegar eles pelo seu videogame direto ou também pelo site da Playstation Plus, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui com o primeiro jogo deste mês que é ele, Hot Wheels Unleashed, é isso aí, um jogo de corrida do Hot Wheels, né? Hot Wheels, todo mundo sabe aquela franquia de carrinhos de brinquedo, cara, que é muito da hora, né? Desde a minha infância existe o Hot Wheels, eu vou sincero, eu nunca fui rico o suficiente pra ter o Hot Wheels, eu sempre tinha os carrinhos mais pobrinhos, mas eu sempre tive muita vontade. E o mais legal do Hot Wheels, que eu tinha muita vontade e nunca tive também, é isso que vocês estão vendo na tela, essas pistas muito loucas. E é isso, é um jogo como se você estivesse correndo nessas pistas muito loucas por casas, tal, garagem, vários locais, assim como se os carrinhos fossem realmente de brinquedo. Então, jogo muito louco, muito divertido, jogo de corrida mais arcadeão, né? Óbvio, é dos Hot Wheels e você tem, óbvio, os carros clássicos do Hot Wheels aí, vários modelos diferentes pra você pegar e colecionar todos. Muito divertido, realmente um jogo mais porra louca, assim, de corrida, que vai fazer você se divertir tanto em multiplayer quanto no single player, que é bem da hora. E é isso aí, não tem muito mais o que eu dizer loucura, 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 tá? Depois temos também ele, Injustice 2, é isso aí, o jogo da Netherrealm, é a empresa que faz o Mortal Kombat de luta, só que dessa vez baseado na DC, né, cara? Nos personagens da DC, Batman, Super Homem, Mulher Maravilha, o Flash e todos os vilões também. É um jogaço, tá? Eu tenho esse jogo aí, a versão Gold dele, que é a versão que vem com todas as DLCs, tá? E é sensacional mesmo, é muito bom, a gameplay é sensacional e você consegue fazer muito combo e tal. Ele é mais na pegada do Mortal Kombat, né, ele é um pouco mais lento do que o Street Fighter, mas ele ainda assim é um jogo bem divertido e fácil de você pegar, fácil de você jogar. Então, vale a pena pra todo mundo, tem um modo de história bem legal, bem completo e também tem um multiplayer que, né, em jogo de luta é divertidíssimo. Além de ter muita personalização, você tem muitos pedaços ali de armadura que você pode mudar dos personagens, então você consegue deixar ele do jeito que você quiser, com os visuais aí também baseados em histórias em quadrinhos, né? E pra terminar, temos aqui ele, Super Hot. É isso aí, um jogo que na época que saiu, meu Deus do céu, todo mundo ficou louco pra jogar esse jogo, porque ele é um jogo de tiro, só que misturado com um jogo de quebra-cabeça, assim, de puzzle, né? Porque o que acontece é que você tem que derrotar os seus inimigos, aí como você tá vendo, né? Só que o que acontece no jogo é que a física só anda pra frente, né? O tempo só se move pra frente enquanto você tá se mexendo. Então você tem que planejar a sua movimentação e como você vai fazer pra derrotar os seus inimigos aí, pensando nisso, né? Então ele é bem legal, bem diferente, tem uma física da hora e tem um esquema bem único, assim, que torna ele um jogo divertidíssimo aí pra você passar um tempo muito bom, né, galera? Então, é isso aí, esses aqui foram os três jogos desse mês aqui da PSN Plus. Gostou? Não gostou? Deixem aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação. E também não esquece de seguir as nossas redes sociais e também de acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Playstation